Os moradores de Porto Valter estão passando por um período de grandes dificuldades devido à seca que afeta o rio e o bloqueio do único ramal que liga o município ao restante do estado. A situação se agrava pela falta de acesso terrestre, que é o mais rápido para chegar e sair do município, que possui uma população superior a 10 mil habitantes. Imagens enviadas para nossa equipe mostram a situação atual do ramal que liga Cruzeiro do Sul a Porto Valter e passa por mais de 7 comunidades. A extensão é de 100 quilômetros, com uma média de 4 horas de viagem entre Cruzeiro do Sul e Porto Valter. Nesse período de verão, o acesso entre os dois municípios é considerado bom, tirando várias famílias ao longo do ramal do isolamento total. A agricultora Francisca Carmen dos Santos comenta que com o ramal é possível ir e voltar para Cruzeiro do Sul no mesmo dia, cidade que é polo para vários municípios do Juruá. Já de barco, atualmente a viagem demora em média 3 dias apenas para ir. Para mim esse ramal é muito importante. Principalmente agora, depois que ele está seco, desse jeito que a gente passa 3, 4 dias para chegar de Cruzeiro para cá, ele pode trazer comida, não pode trazer nada. E pelo ramal a gente vai rapidinho, vai num dia, se a gente quiser volta no mesmo dia. O acesso foi aberto em 2021, tirando a população do isolamento terrestre. Mas a justiça determinou o bloqueio do ramal, alegando questões legais relacionadas à forma como ele foi aberto. No percurso, existem dois rios, o Paraná dos Mouras e o Juruá Mirim, que são necessários a atravessar de balsa, mas também estão paradas por determinação da justiça. Sem acesso terrestre e com a navegação limitada pelo baixo nível do rio, o transporte de produtos essenciais está comprometido. O empresário Francisco Danilo relata que as mercadorias que chegavam pelo rio diariamente estão demorando mais de um mês para chegar, além de ter reduzido a quantidade. A cada ano que passa, o rio vem secando mais. A seca é extrema, foi extrema no ano passado, foi extrema esse ano e vai ser ainda mais no ano que vem. Então, quem paga a conta é o pequeno agricultor, é o pai de família, é as pessoas carentes. A agricultora Francisca Carmen comenta como o bloqueio do ramal afeta o abastecimento de mercadorias e aumenta o custo de vida na região. O arroz e feijão, está tudo mais caro. Só comprava antes de quanto e agora está comprando de quanto? Rapaz, tinha terminado de comprar arroz de 5, de 6, agora é 8, 10. Está tudo mais caro. Como é que fica assim, para manter? Difícil. Fica muito difícil. Armaria, não é que trabalha na farra roça, vende farinha e compra as coisas que ainda tem, né? Depende do lado rio para trazer as coisas. Negócio de frio, maçã, essas coisas, não vai ter não? E frango, a gente manda o frango de lá para chegar, o frango pode? Como é que faz esse jeito? Aí fica difícil. Para ir buscar só se fosse, se fosse pelo ramal, ia rapidinho, voltava rapidinho. E chegava tudo bom. Porque outro dia eu vi umas fotos, uma maçã, umas verduras, tudo ponte. Quando chega no mercado, a senhora vê essas coisas? O mercado tem, tem muito, tem marra estragada? Tem marra estragada, porque passa muito dia para chegar. Com a dificuldade para o transporte de mercadorias, o preço dos alimentos e de outros produtos básicos sofreu um aumento significativo para os comerciantes, sendo repassados para a população. Se a gente paga 30 centavos o quilo do frete no inverno, nessa sequestrima, a gente está pagando um real o quilo. Então, e nem vem a mercadoria, porque pelo fato do rio baixar a água, os barcos diminuem, né? O dono de barco vai com o barco pequeno, traz pouca coisa. Então, e tem um meio de melhorar. Melhorar para mim, melhorar para a sociedade, melhorar para a população, porque a gente gastando pouco em trazer mercadoria, a gente vai vender ela mais barata. Então, você comprando mercadoria, gastando muito para trazer mercadoria, você vai vender cara a mercadoria. Então, nesse caso aqui, no verão, nessa seca, tem muitas coisas que já estão subindo o preço. E começou agora pelo diesel, né? Está começando pelo diesel, pelo gás. E vai chegar também no arroz, vai chegar também no óleo, vai chegar também no sal, porque tudo isso vem em via fluvial, que no caso não está mais dando para vir. A situação é crítica, e a população local sofre com o bloqueio do ramal, que afeta todos os setores, desde a alimentação até a área da saúde. A Delfrandias de Oliveira precisa se deslocar todos os meses até Cruzeiro do Sul, com a filha que tem paralisia infantil, para realizar consultas médicas e exames. Ele relata as dificuldades que a criança de apenas 12 anos enfrenta para chegar a Cruzeiro do Sul de barco. De ir e voltar até Cruzeiro do Sul, para Rio Branco, para outros estados, fazendo o tratamento de saúde da minha filha, e eu vi como é o sacrifício para você ter essa logística de ir até Cruzeiro do Sul, de poder fazer um acompanhamento médico, de ter um atendimento melhor, com mais rapidez. Então eu me sinto muito triste no sentido, nesse período de verão, aonde as dificuldades, para que a gente possa sair daqui com a minha filha, se deslocar dentro de barco, até mesmo na questão de avião, porque a gente às vezes não tem condições de pagar um voo de avião, que é o meio mais rápido de transporte via aéreo. E o sentido dessa estrada vai me fortalecer como pai, vai me fortalecer como morador de Porto Valter, como ser humano, e acredito que só melhoraria a minha situação de vida para que eu pudesse chegar até os médicos, para que a minha filha pudesse ter um atendimento mais viável.